Um clássico dos anos 70 na primeira noite da seresta de 2012, Grupo Folhas. Dia 13, 7 e meia da noite na Praça do Rádio. Realização Fundarque Prefeitura. Você quer um corpo definido, mas detesta musculação? Pilates é ideal para quem não gosta do ambiente agitado das academias. Nós vamos conversar agora para falar mais sobre Pilates com a fisioterapeuta e instrutora de Pilates Lindes Mendes. Lindes, quais são os benefícios que o Pilates traz à saúde da pessoa? Olha, o Pilates proporciona consciência corporal, alinhamento da coluna, correção postural e ele por muito tempo foi utilizado apenas como atividade física. Hoje em dia ele é utilizado como reabilitação, né? Tanto que não é só fisioterapeuta que pode aplicar, mas eles aplicam hoje em dia. Se a pessoa tem algum tipo de patologia, a gente prefere que seja um fisioterapeuta que conduza esse tratamento com o princípio de reabilitar. Mas tem muitas pessoas que, como você mesmo falou, não gostam de fazer academia e procuram o Pilates porque as aulas são mais particulares. As turmas são de no máximo três alunos para que seja uma aula ideal, para que a gente possa corrigir o movimento do aluno que a gente busca que seja perfeito. Então são exercícios de no máximo dez repetições, todos lentos e realizados com perfeição. Sempre durante a expiração, realizando contração abdominal e contração de assoalho pélvico. As aulas são todas realizadas no solo? Não, a gente tem aparelhos de pilates, aparelhos específicos que foram criados desde sempre, né? Então existe a aula de solo, que a gente tem bola, tem banda elástica, anel flex, alguns aparelhos específicos que a gente pode fazer uso. E tem as aulas com os aparelhos, que possuem molas, que eles têm uma carga um pouco maior, assim, às vezes você pode colocar um pouco mais de peso, um pouco menos, de acordo com a necessidade daquele aluno. Pilates é indicado para todas as idades, inclusive crianças e idosos? Para todas as idades. Para idosos é extremamente interessante para trabalhar um pouco de coordenação motora e equilíbrio, já que eles, depois de uma certa idade, ficam mais vulneráveis a quedas e possíveis problemas mais severos por causa disso. Muitos deles têm osteoporose, então é interessante, assim, praticar um exercício, ter um pouco de alongamento, que causa um alívio nas dores. Quero agradecer a você, Lindes, pela oportunidade de mostrar o Pilates como uma dica de saúde. E para quem quer fazer Pilates? Olha, eu dou aulas particulares e dou aula em um estúdio. O meu telefone para contato é 8144-9716. 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 Legenda Adriana Zanotto